A gente sabia que choveu muito à noite, eu achei que o trecho ia estar liso, não está tão liso em algumas partes. E vim no ritmo conservador, só que muito conservador, acabei tomando muito tempo. Mas temos que pensar no campeonato a longo prazo. Realmente fiquei triste com essas duas primeiras passadas, mas vamos ver se essa segunda a gente melhora um pouco aí. Vamos sempre pensando no campeonato.